Olá, eu sou o professor José Pedro, sou coordenador do curso de pedagogia e quero falar com vocês um pouquinho a respeito do curso. Quando nós falamos a respeito dos campos de atuação do pedagogo, normalmente nós citamos sempre três áreas. A área mais conhecida e que geralmente sempre existe associação pedagogia, pedagogo, é a docência, em especial na educação infantil, então crianças ainda bebês, nos seus primeiros meses ainda, até cinco anos de idade, então estou falando de educação infantil, primeira e segunda etapa. Ainda na área da docência, é importante também citar os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, então ainda crianças de seis até dez anos de idade, essa faixa etária. No entanto, a docência do pedagogo possibilita também atuar junto a jovens e adultos, ou seja, pessoas que na idade apropriada não puderem ser alfabetizados ou terem ali os anos iniciais do ensino fundamental. Outro campo de atuação do pedagogo, que é importante citar, seria o campo da gestão escolar, não é? Então, nenhuma escola funciona sem que existam os gestores. Eu estou falando do diretor, eu estou falando do vice-diretor, do coordenador, não é? Também orientador educacional, ou seja, são profissionais que, para poder exercerem a sua função, precisam ter feito o curso de pedagogia. Além disso, outros espaços, além da própria escola, como por exemplo, Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, ou mesmo a Secretaria ou a Diretoria Regional de Ensino, tem também ali profissionais que são formados na área da pedagogia. O terceiro campo de atuação do pedagogo refere-se ao que nós chamamos de instituições não escolares. É uma área relativamente nova, de alguns anos para cá, mas que tem tido um crescimento bastante significativo para a atuação do pedagogo. Eu estou me referindo, por exemplo, à pedagogia social, no qual o pedagogo poderá estar atuando em projetos sociais. Estou me referindo à educação especial, talvez o melhor exemplo sejam as pedagogias a pais. Eu estou me referindo também à pedagogia hospitalar. Então, nos maiores hospitais existem as chamadas classes hospitalares, que são espaços em que o pedagogo poderá também estar atuando. Ainda, nas empresas, existe o que a gente chama de pedagogia empresarial. Então, o pedagogo pode estar atuando junto a equipes multiprofissionais, juntamente com psicólogos, assistentes sociais, enfim, em departamentos de recursos humanos. Fora esses exemplos que eu citei, existem várias outras possibilidades. Por exemplo, educação ambiental, educação museal, turismo pedagógico, enfim, uma gama imensa de possibilidades que estão se tornando cada vez mais comuns para a atuação do pedagogo. O nosso curso tem um diferencial porque, além de oferecer toda a formação teórica, na qual, inclusive, desenvolvemos uma série de metodologias ativas, temos também uma disciplina chamada práticas pedagógicas, que está presente em todos os períodos de formação, desde o primeiro até o oitavo. Inclusive, esse espaço em que nós estamos é um dos lugares em que acontecem as várias oficinas para a formação do profissional. Essas são algumas informações a respeito do nosso curso. Mas, se você quiser saber um pouco mais, eu convido você a participar do programa Seja Aluno por um Dia, que você pode se inscrever por meio do site da instituição. Outra possibilidade de você conhecer um pouco mais do curso é você visitar a nossa página no Facebook, Pedagogia Unifafib. Ainda assim, se você tem alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários. Obrigado!